Você gatinho lindo, gatinha fofinha, que tá juntinho da gente Você é muito especial, eu adoro de montão você, meu coração fica assim Fica todo assanhado quando sabe que você tá aí curtindo a gente É isso aí, chegou a hora de mágica e quem vem agitar é a Dayana Maga Todo mundo sentando, vamos sentar Olha aí, a Dayana Maga A Dayana Maga Batei no pau Algodão É o seu show maravilha! Tô comendo algodão Hum, que apetite, que estranho Olha pra aí! Show crível! Ela come algodão e sai canudo Mais? Uh! Ai, meu Deus! Tem mais ainda! Ajuda aqui, ajuda aqui! Acabou! Um bom dia! Tchau! 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 Ainda hoje no seu show maravilha, Minuto! Olha, saiu uma vela! Acedeu a vela! Mas ninguém tá fazendo aniversário! Subiu? Subiu a vela! Essa mágica aí é chuprível, viu? Uau! Olha pra ali, fala assim! E agora, o que será que vai acontecer? Uma garrafa... Olha! Da garrafa sai um pumbinho, uma pozona, chuprível! Muito bem! Olha o pumbinho, pô! Pô! Tchau! Olha lá! Que graça! Ai, tá pulando! Olha onde ele pôde o rote! Agora vamos ver! Sinalizando a sua apresentação, a Dayana Maga! Uh! E o pumbinho? Cadê? Sumiu! Todo mundo batendo palmas para a Dayana Maga! Muito obrigada, tá? Apareça... E o telefone? Circo Norte-Americano? Só Circo Norte-Americano! Vamos aplaudir, muito obrigada! Lembrança a todos do circo! Norte-Americano! E ainda hoje, só pra você que é fã, é tiette do Menudo, Menudo! Canta, cansa, sem parar Assim! Sobe, desci, como quiser Sonhar, viver, como eu Pular, viver, como eu E agora vamos curtir bem juntinhos aqui no coração Um desenho, um chocrito Maravilha, maravilha, tudo maravilha Maravilha, tudo nós Olha aí! Você, você curte Menudo? Lógico! Ainda hoje, Menudo no Envi! Amanhã também, hein? 2, 3 de maio Menudo só pra você no Envi! E dia 3, desse mês, dia 3 Latitude 3001 com Menudo! E agora, vamos brincar! Todo mundo brincando! Pula, 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 olha A dobra pega, não vai nos pegar Quero ver você entrar Grande, boa emoção Muita alegria Muita alegria Que bondadinha Dentro do seu coração Muita alegria Que bondadinha Dentro do seu coração Passa, 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 anel Ó, mão da lua, eu não vou selar Cala, 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 cala o céu Ó, mãe da rua, eu quero passar Passa, 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 anel Ó, mão da lua, eu não vou selar Cala, cala, cala o céu Ó, mãe da rua, eu quero passar Quero ver você brincar Quando não acabou Muita alegria Olha aí, a gente vai continuar brincando E daqui a pouco a gente volta com o Menudo Tchau Legenda por Sônia Ruberti